O público recebeu da advocacia, basta contar meu prazo. Nós não vamos atropelar, porque inclusive ao acusado nós vamos ter que dar prazo para a sua defesa. Ele tem que vir aqui e se defender. Ele deve fazer uma peça jurídica, eu tenho que comunicar a ele na hora que eu aceitar. E assim eu tenho feito com todos os outros casos. Eu sou presidente do conselho já pela quarta vez. Nós tivemos a cassação do Luiz Estevam, nós tivemos a cassação recente do Demóstico, nós tivemos a renúncia de três senadores, que quando sentiu que o conselho de ética iria optar por uma suspensão do mandato, ou cassação do mandato, eles renunciaram. E nenhum desses casos nós tivemos no momento de 60 dias. O relator vai ter que ser sorteado. Depois que eu aceitar a representação, eu saio um pouco de cena. Entra em cena o relator. É o relator que vai combinar comigo, fazer um cronograma das suas audiências, das suas noitivas, e nós vamos convocar o conselho. O relator vai ter que ser sorteado. O relator vai ter que ser sorteado. O relator vai ter que ser sorteado. O relator vai ter que ser sorteado.